Me dá uma vontade de dançar nesse som Mudo o tom, é um dom, vem que é bom, é o som Mudo o tom, é um dom, vem que é bom, é o som Mudo o tom, é um dom, vem que é bom, é o som Mudo o tom, é um dom, vem que é bom, é o som Que sou eu Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fabio Sambrade e eu sou Thayne Pratiz Estamos aqui pra ensinar pra vocês o challenge do filme Turma da Mônica Quero ver vocês arrasando, hein? Primeiro passo, direita Direita, chamou, ok, faz o gancho Um, dois, cruzou, três e quatro Um, dois, cruzou e passou Direita e esquerda, faz uma roxinha E o som é isso E agora, até a próxima Vamos lá E agora, vamos lá E agora, vamos lá E agora, vamos lá OK, vamos lá